É de D. Pedro, de Azevedo, de Azevedo, de Azevedo, de Azevedo A menina enlouquece, enlouquece A provisão não é de chuva, mas é de pancada Pode chover, pode trovoar, o negão que foi horrível tá botando pra bocar Pode chover, pode trovoar, o negão que foi horrível tá botando pra bocar Pode chover, pode trovoar, o negão que foi horrível tá botando pra bocar O tempo fechou, várias nuvens pretas Hoje a previsão é que vai chover, boceta Hoje a previsão é que vai chover, boceta Hoje a previsão é que vai chover, boceta Tem que ficar de joelho, minha cacica Tem que ficar de joelho, minha cacica O tempo como que tá gostoso, caralho? Aí foi horrível A gente tem perder o velho, moleque, a planta não Foi horrível Pode chover, pode trovoar, o negão que foi horrível tá botando pra bocar Como eu tô pra bocar, ah, como eu tô pra bocar, ah, como eu tô pra bocar Como eu tô pra bocar, ah, como eu tô pra bocar, ah, como eu tô pra bocar Pode chover, pode trovoar O negão que foi horrível tá botando pra bocar Como eu tô pra bocar, ah, como eu tô pra bocar, ah, como eu tô pra bocar O tempo fechou, várias nuvens pretas Hoje a previsão é que vai chover, boceta Hoje a previsão é que vai chover, boceta Hoje a previsão é que vai chover, boceta E o cachorro E o cachorro O tempo como que tá gostoso, caralho Aí foi horrível Foi horrível E o cabelo tá bom E o cachorro E o cachorro